Bom, a gente vai jogar esse jogo aqui que se chama Sozinho. Eu tava dando uma olhada aqui e tava falando que... Ó, advertência. Esse jogo contém luz piscante, saltões e contém elementos de horror pesados. Jogue conforme desejar. E aqui também fala que tem uma autorização de Halloween. Então vamos dar uma olhada nisso daí. Então vambora. Então vambora pro vídeo. Vai! Bom, vamos nessa. Aqui já foi. Vamos lá, vamos lá, ok. Hum, estamos num quarto branco, ok. Aqui tem uma porta e aqui tem uma cadeira. Bom, acho que isso aqui... Opa, aqui tá falando... Eita, Priola! Calma aí. Ué. Ué, 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 ué. Calma. Eita, Priola, saí dentro da cadeira. Ué, não deu nada. Agora... Ué, será que a porta abre aqui? Nossa, vamos ver. Deixa eu ver se eu apertar E. Se eu clicar, não acontece nada, né? Não dá pra pular. Será que eu tô com camisa de força? Não, eu tô andando tudo estranho. Eita, Priola! Essas luzes aqui tá... caóticas. Eita! Um boneco aqui? Nossa Senhora! Que negócio é esse? O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Dá pra sentar na cadeira? Não dá pra fazer nada. Meu Deus do céu, tem um boneco ali. Eita, cadê a cama? Ué! Ué, o que que tá acontecendo, meus amigos? Pera aí. Eita, 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 eita. Calma aí. Calma aí. Tá tudo escuro. Rapaz! Rapaz, o que que tá pegando? Meu pai amado. Tem um rádio aqui. Meu Deus. Eita, Priola! Que jogo é esse? Rapaz! O que que tá acontecendo aqui? Meu pai amado, o que que tá acontecendo? Vou ficar aqui em cima. Tá aparecendo um noob aqui dentro da sala. A luz tá piscando, meu Deus! Nossa, mas pior que aqui... A luz mais pisca, eu não consigo ver nada. Tá tudo escuro. Calma. Beleza. Só tem uma luz. Ai, meu Deus do céu! O que que é isso, cara? Calma, calma. 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 Amigo. 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 Amigo, 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 amigo. O que que tá pegando? O que que tá pegando? Sai de mim. Sai de mim, bicho doido. Nossa senhora, e agora? Como é que fica aqui? Tá, vem aí. E aí, amigo? E aí? Beleza? Dá pra dar reset? Pior que dá pra dar reset. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Calma aí. Deixa eu clicar nele. Não dá pra fazer nada. Alô. Alô, 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 alô. Fica assim, ó. E aí, parceiro? E aí? Oita. Ah, a luz voltou pro normal. Ah, agora tá de boa. Oh, oh. Mó iluminação boa. Legal que a luz é amarela. E ela ilumina... É, é, é. Faz sentido. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia falar besteira. Tá fazendo sentido por enquanto. Bora lá, bora lá. Meu Deus, que... Bagulho louco. A cama sumiu do nada. Surrupiaram minha cama. Que isso? Tô me assaltando até aqui dentro. Que que... Eita, tá. Essas piscadas de luz aqui, o que eu me preocupo? Pera aí. Isso aqui tem um botão. Tá, tem um botão. Opa. Ah. Eu fico acendendo e apagando a luz. Irmão. Calma aí. Deixa eu dar uma piscada aqui. Aí ele sai. Ah, entendi. Entendi, ó. Aí, ó. Ele aparece. Ah, entendi. Então eu tenho que deixar assim. Ué. É só um frame? Ah, agora não tem perigo, então. Por enquanto, né? Por enquanto não tem perigo, mas... Meu amigo, que bagulho louco. Vamos dar uma piscada aqui? Pera aí. Eu acho que eu tenho que fazer isso daqui e conversar com ele, né? Vamos lá. Fala aí. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. E aí, parceiro? Apagou de vez. Socorro, 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 socorro. Vai pra luz. Sumiu. E aí, o interruptor também sumiu. Meu amigo, o que que tá pegando aqui? Que bagulho louco. Que bagulho louco. Calma aí. Interruptor sumiu. Nossa, eu consigo escalar. Nossa, nossa. Como é que eu fiz isso? Nossa, como é que eu fiz isso? Meu amigo, e agora? O que que eu faço? Não tem ninguém. Nossa, nossa. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Tá lá a porta, ele. Ele perdeu a feição? Que que é isso? Vai aparecer atrás de mim. Vai aparecer atrás de mim. Opa, 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 opa. Calma, eu vou ficar encostado aqui, ó. Não tem como ele aparecer aqui, né? Calma, eu vou ficar encostado aqui. Beleza. Ó, a porta tá suave. Se ele abrir a porta, tem, ó. Olha o tanto de espaço que eu tenho. Dá pra eu usar aqui essa parede, ok. Vamos ver, pera aí. Calma, calma. Tem que ter calma. Alguém me ajuda, por favor. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Calma, 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 calma. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. O que que eu faço aqui? Vou ir pra cadeira, vou ir pra cadeira. Na dura a gente vai pra cadeira. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus do céu. Fica aqui em cima, não. Eu fico aqui em cima. Ele aparece ali em cima. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que 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 eu faço, o que que eu faço? É sério. Eita. Eu vi um vulto preto ali. Eu vi. Eu não tô, eu não tô de zoosso. Eu vi. Eu vi um vulto preto. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, tá prelo, o bicho tá no teto. Caraca. Eita prelo, parceiro. Meu Deus do céu. O que que tá pegando aqui? Sério. Que loucura. Que loucura. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Meu Deus do céu. O que que eu faço? O que que eu faço? A porta não abre. Tô no meio do quarto branco. E o pior que essa teoria é verdade. Fala que quem fica num quarto totalmente branco e come comida branca, fica meio maluco mesmo. É esse efeito disso. É, é só olhar pra porta. A porta não é branca? Ah, então tá de boa. Tá de boa. É só olhar pra porta. A porta não é branca. Nossa, mas é pior que não dá pra ficar só olhando pra porta. Eu tenho que ficar, acho que, andando aqui, ó, pelo quarto, porque senão ele não aparece. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Eita prelo. Eita prelo. Eita, 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 eita prelo. Calma. Calma. Não dá nada. Dá nada. Não tá dando nada. Tô de boa. Tô suave. Não tá dando nada. Calma. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, acho que ele não vai aparecer mais. Ó, a demora que tá pra aparecer. Ah, vai aparecer mais não. Vou até sentar nessa cadeira aqui e relaxar. Relaxa aqui, ó. Vou relaxar, vou relaxar, relaxar. Dá pra fazer aqui, ó. Dá, claro que dá. Opa, vamos dar aquela relaxada. De boa. Ó, acho que ele não aparece mais não. Eita, é só falar que ele aparece. Aí, aí é zica, aí é zica. Vamos, vamos, vamos. Pula, sai pulando, sai pulando, sai pulando, sai pulando, sai pulando. Ah, não dá pra pular, né? Ai, meu Deus. E agora? Onde ele vai aparecer? Esse é o problema. Se ficar parado, ele pode estar do meu lado. E se eu me mexer, eu posso parar do lado dele. Então, é minha loucura, né? Agora vai demorar um tempão pra acender de novo. Ei, meu pai amado. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Acende, luz. Acende. Acende. Acendeu. Opa. Suave. Tá suave. Eita lasqueira. Olha pro teto, não tem ninguém. Nossa. Que negócio louco. Que bagulho louco. É sério. É sério. Vai dar ruim. Vai dar ruim isso daqui. Vai dar... Eita. Eita. Ué. Nossa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Literalmente. Ele falou. Você foi o meu ouvido desta experiência. Você é fácil demais de se encontrar. Código de erro 267. Você é fácil demais de se encontrar. Agora, o que ele quer dizer com isso? Eu não faço ideia, meu amigo. Mas começou a piscar as luzes do nada. Ficou tudo escuro. A porta ficou... Meu amigo, o que que tá pegando? O que que tá pegando? Não tô entendendo nada. Você é fácil demais de se encontrar. Mas... Tá bom então, né, amigo? Tá bom então. Beleza. Então, muito obrigado pra quem assistisse o meu vídeo até o final. Valeu. Até mais. E tchau, falou, fui. E o Nubu pode dar um joelho em você, hein? Então, vamos nessa. Falou. Fui. E o Nubu pode dar um joelho em você.